Vamos de três dicas pra você ter um borde-coli educado fora de casa. Você não precisa ser puxado pelo seu cachorro, você não precisa que seu borde-coli pule nas visitas, pule nas pessoas na rua, reaja exageradamente ao cachorro que tá passando lá do outro lado ou o gato que tá passando na esquina. Você não precisa passar por isso. Se você tá passando por isso, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E se você tem interesse em aprender tudo sobre borde-coli, eu te aconselho fortemente a você já se inscrever no canal. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar em algum momento do relacionamento de vocês. Independente do problema que o seu borde esteja passando ou que o seu borde vai passar, nós vamos conseguir ajudá-lo, ele sem dúvida. Então vamos lá para o número um. Treine em casa antes de executar na rua. É muito importante você treinar em casa porque em casa não tem nenhum concorrente. Olha que coisa linda, não tem nenhuma distração. Nossa, Ati, mas isso é importante mesmo? É, porque vamos considerar o fato de que quanto mais o seu borde pratica, melhor ele fica. E isso serve tanto para comportamentos que você aprova como também para comportamentos que você não aprova. E olha só outro ponto interessantíssimo. Dentro de casa, você controla a situação. E quando eu me refiro a controlar a situação, você pode sim estar trazendo através dos sons o mundo externo. Você pode estar trazendo barulho de carro, barulho de moto, barulho de alienígenas, disco voador, cachorro, gato. Nossa, enfim, você pode estar trazendo vários barulhos para dentro do seu treino, dentro de casa. Por que as pessoas chegam para mim e dizem assim, Ah, Ati, nossa, meu cachorro até que faz alguma coisinha dentro de casa, mas quando chega na rua, cara, que ele escuta um carro, uma moto, uma criança, ou barulho de skate, ou bola quicando. Nossa, não rola, ó. Ele não obedece. Então, o que você precisa fazer nessa circunstância? Você precisa dessensibilizar, apresentar por partes. Então, a melhor forma de você apresentar por partes é você ter o controle da situação. E eu tenho certeza que dentro da sua casa, você que manda. Ou então a sua patroa. Brincadeiras à parte, o que eu trago para vocês aqui tem comprovação científica, então eu quero que você considere isso e você aplique e me fala depois quais foram os resultados. Então, assim, inicia dentro de casa, traz o mundo externo através dos sons. Sempre é bom lembrar, para você não dar mancada, seu treino tem que ser de caráter positivo, marcante, prazeroso. Caso contrário, o seu borde vai olhar pra você e vai começar aquela coisa chata, porque sempre você briga comigo pra eu sentar. Você sempre briga comigo pra eu ficar nesse negócio aqui, pra eu deitar. Hum, curto isso não, ó. Então, foge dessa armadilha. Agora nós vamos para o segundo ponto. Petisqueira, petisco e brinquedo. Não se vai para uma guerra sem estar preparado. Você há de concordar comigo, que é muito difícil você concorrer com um lugar onde tem vários estímulos. Quando você vai pra rua, você vai para um ambiente minado, onde tem estímulos que você não controla. Carro, moto, bicicleta, skate, menino, criança, menino voando, menino gritando, menino se aproximando e o cachorro exibindo calma e signo. Menino, pelo amor de Deus, sai daqui de perto. Aí eu te pergunto, o que você tem pra ajudar o seu cachorro a entregar pra você comportamentos que você aprova, comportamentos que faz bem pra ele? O que você tem ao favor do seu border pra ajudar ele em uma, digamos, situação de insegurança, de medo? Entende? O que você tem? Então, estar preparado é muito importante. Você já sai com aquela mentalidade em formato de treino. Tá aqui a petisqueira, tá aqui os petiscos que ele mais gosta. Vamos, vamos lá. E tá aqui o brinquedo que ele adora. Então, nunca, a partir de hoje, depois desse vídeo, não encare o seu passeio como um passeio. Encare o seu passeio como oportunidades de treinar. Por quê? Porque lá ele vai aprender. E através disso, que eu estou te passando aqui, você consegue, sim, acalmar o seu cachorro, fazer ele se conectar a você. Então, é muito importante a gente estar fazendo essas modelagens, estar trazendo esses comportamentos que a gente aprova. E que, repetindo, faz bem para o seu border-colle. Terceiro ponto, apresente os estímulos de forma gradativa. Isso é muito importante. O que acontece? As pessoas pegam os seus cães, muitas vezes levam em lugares que têm muitos estímulos, e esses estímulos, eles começam a modelar emoções que você não aprova. Tipo, você conhece aquele cachorrinho que vai para um lugar e começa a chorar? Hum, vocalizar. Vamos chamar vocalizar. Começa a latir. Eu vi, semana passada, um cara que estava em uma praça, e ele estava com o border dele, e o border dele latindo pra caramba. E ele me viu treinando a gap? Aí ele se aproximou de mim e disse, cara, me diz uma coisa, quando é que isso aqui vai passar, hein? Eu disse, esse comportamento nunca vai passar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Ele vai começar as mesmas coisas. Você não percebeu, mas o seu border, ele não está preparado do ponto de vista emocional para estar tão próximo assim desses estímulos. Então, é muito importante você ir apresentando de forma gradativa. Mas, cara, como que eu vou apresentar de forma gradativa se todos os cachorros estão ali e eu não conheço os cachorros? Eu tenho que aproveitar a oportunidade? Distância. Ó, você há de concordar comigo. Olha só que interessante, gente, isso aqui, ó. Ó, você percebe que essa caneta tem um tamanho, essa distância, mas você percebe que aqui é outro tamanho, né? Então, óbvio isso. E isso é para o cachorro também. Então, você consegue, através da distância, estar fazendo uma apresentação gradativa bem mais tranquila, bem mais relaxante, menos estressado para o cachorro. Então, é muito importante você ir apresentando esses estímulos de forma gradativa. Por quê? Porque se você não fizer isso, você sem perceber está treinando o seu cachorro para ele reagir de forma exagerada. E quando eu me referir de forma exagerada aqui, é com uma variação muito grande. O cachorro, ele pode desenvolver essa forma exagerada através da hiper excitação, através da frustração, através do uso de agressividade. E eu tenho certeza que isso não faz bem para ele. E isso vai te estressar. Então, é muito importante você apresentar de forma gradativa. E sempre lembrando, quando você conseguir perceber a distância, que ele percebe os outros estímulos, mas que ele fica calmo, nossa, que bela oportunidade de você, junto com ele, fazer alguma coisa. Espero que você tenha gostado. Se você aprendeu algo de novo nesse vídeo, eu quero pedir a gentileza que você comente. Sempre lembrando, se você quer aprender tudo sobre o Bordecoli, eu te aconselho fortemente a você se inscrever. Até o próximo vídeo.